Vamos executar agora o abdominal supra, com o foco bem conciso dentro da linha do abdômen. Vamos lá. Primeiro, você pode fazer 100% livre, você não precisa necessariamente ter um apoio no pé. Então eu vou começar executando esse, tá? Supra no solo. Então percebe que meu pé está livre aqui atrás, tá? Você vai cruzar no seu peitoral e executar o movimento. Só descolando a sua parte cervical. Você não precisa tirar completamente, tá? O movimento parece até errado, mas o correto pra você isolar seu abdômen é assim, curtinho. Caso você seja um pouquinho mais avançado e está muito fácil de fazer, você coloca os braços pra trás da cabeça. Isso vai dificultar um pouquinho o movimento. Se for muito difícil, você pode prender o seu pé e aí sim vai ficar mais fácil ainda o movimento, tá? Todos esses daqui são movimentos muito válidos do abdominal supra. E se por um acaso você quiser deixar mais difícil ainda, você pode adicionar uma anilha segurando no seu peitoral. Ou então, pra que fique ainda mais difícil, uma anilha atrás da cabeça executando o movimento. Aí vai ficar cada vez mais desafiador o exercício, depende da sua condição de força. Eu dou cursos e também dou consultoria. Vou deixar o link aqui na descrição do twin.com.br